Só para pontuar aqui, o chat está maluco com a gente que a gente está falando mal da Bia, mas a gente não está falando mal dela, a gente está ponderando aqui, gente. E também a gente tem que tentar comparar o que aconteceu com o Fernanda com o que aconteceu com o Bia, acho que são dois mundos completamente diferentes. Da Bia a gente está falando de jogo, de estratégia, do que ela faz, o que ela não faz dentro do Big Brother e como isso ajuda ou atrapalha ela no jogo. Inclusive, eu acho que a Bia vive um momento muito bom, desde aquela liderança dela, que ela vence a prova de resistência e que ela não arreda o pé, que ela não desiste para dar o prêmio para o Davi, ela mostrou uma mulher muito forte, ela foi bem nas decisões dela como líder. Então, acho que ela, de fato, pelo menos no meu pódio, ela está no top 3, porque de volume, de enredo, de narrativa, de esforço, de dedicação, não tem como falar que ela não deu a vida pelo Big Brother Brasil. Eu concordo. E falando em top 3, queria saber seu top 3, Henrique, qual seria seu top 3? Meu top 3, é que assim, eu não sou uma pessoa de torcer, Não, deixa os dois aí, que eu quero ouvir as reações, porque, enfim, às vezes estou falando uma besteira, eles dão uma piscadinha aqui para mim, faz um sinal. Na minha opinião, não tem jeito. Olhando o jogo, para mim, é Davi, depois Bia. A Fernanda estava no meu top 3, sempre esteve em relação ao jogo, mas depois que aconteceu na madrugada, eu não consigo colocá-la. E também não consigo colocar a Pitel. Então, por incrível que pareça, eu vou colocar, neste momento do jogo, o Buda. Buda? Só porque eu acho muito divertido tudo o que envolve ele. Desculpa, gente. Desculpa. Eu acho muito divertido. Enfim. É que não dá para colocar a Fernanda nem a Pitel depois que aconteceu. E quem você acha que vai? Esse é o que você quer, né? E quem você acha que vai? Ah, quem eu acho? São três do dia 5, né? A gente está falando de Davi, provavelmente Bia e Alegretti. Acho que é isso. Inclusive, Gabi, a Andrea Gomes mandou um superchat para a gente falando. Eu acho que as porcentagens estão aumentando, porque quem torce contra o Davi está desistindo de votar. Então, a gente está falando aí que ficou tão claro que é o... quem vai ser o campeão que o outro lado está desistindo. Eu acho que pode ter, não sei o que vocês acham, pode ter uma movimentação principalmente da torcida do Davi tentar tirar a Isabelle em algum momento. Porque aqui fora não pegou bem algumas posturas, principalmente de ADMs, uma guerra de ADMs. Vocês acham que num paredão ali que envolva a Davi e a Isabelle, ou que não envolva o Davi, mas que a Isabelle esteja, a torcida do Davi pode puxar um mutirão contra ela? Eu acho que a Isabelle não tem mais a força que ela tinha. Eu acho que antigamente ela tinha esse poder de estar ali num top 3, de estar ali disputando o prêmio, mas hoje eu acho que ela não tem mais essa força. Eu acho que a galera do Davi vai focar no Davi para deixar ele lá e não vai... Não sei, acho que hoje a Isabelle não tiraria o Davi de jeito nenhum. Não, não tem a menor possibilidade. A Isabelle se mostrou muito falsa, né? Apesar de ser uma falsa que abraça, que dança em festa, que faz carinho nele depois, ela é aquela amiga de chope, de cerveja gelada, amiga da balada. Ela não é amiga de trocar o pneu na estrada de madrugada, porque ela é... Na hora das votações, ela pula fora. Na hora de fechar ali uma estratégia para salvar alguém do grupo que ela está jogando, ela pula fora. Ah, eu não jogo assim, eu jogo com o coração. Então, beleza. Na hora de usar a popularidade do Davi para voltar de quatro paredões, você usa. Agora, na hora de fechar a votação para salvar todo o time que está te ajudando ali desde o começo, ela pula fora. Então, realmente, a Isabelle é falsa para caramba, só que é uma falsa que dança, que curte, que faz carinho, né? E talvez o Davi não tenha percebido isso, até porque ele não tem câmeras 24 horas dentro da casa. Mas eu acho que a Isabelle só sai também para as fadas. Contra qualquer outro ali do quarto dos Gnomos, ela não sai também. E com relação ao top 3, eu não tenho dúvidas que vai ser Davi em primeiro e Bia em segundo. Esse terceiro lugar que eu acho que ainda tem margem para a disputa, que talvez o Alegrete vai ficar. Mas esse terceiro lugar eu acho que não está definido ainda. Agora, Davi em primeiro e Bia em segundo, isso é fato para mim. Falas polêmicas, eu achei. Eu não acho a Isabelle falsa. Eu concordo que com o jogo ela falta, né? Ali na hora de jogar junto, ela não se posiciona. Mas eu acho que nos momentos que as pessoas precisam dela, ela está ali. Sabe? Ela não vai a mão. Mas aí é fácil, Gabi. Oi? Mas aí é fácil. Você estar com a pessoa no momento que está tudo legal, que o chope é gelado, que é carinho. É fácil estar nesse momento. O difícil é estar quando precisa de uma situação mais de posicionamento. É aí que é difícil você ver o seu amigo verdadeiro. Porque imagina se... Vamos fazer um exercício rápido aqui. Ela não votou, acho que duas, três semanas atrás, ela vota totalmente diferente do grupo. E aí faz aquela configuração do paredão, que por sorte, por sorte, o Davi vence a prova bate-volta. E a Raquel é eliminada. Se a Raquel vence aquela prova, quem tinha rodado era a Lani. Ué, ela não é muito amiga da Lani? Elas não estão fechadas ali nas fadas? Ou seja, uma amiga pagou o pato pela omissão dela. Isso já mostra pra mim que ela não é uma pessoa de atitude. Mas o Davi ganhou a prova e tudo passou batido. Mas a atitude dela não passou batido. Pelo menos pra mim. Eu acho perfeita essa posição do Tálamo, que é basicamente o que eu penso sobre a Isabelle. Eu acho que a Isabelle, ela parece aquele time que está jogando pelo empate, sabe? Ela não está preocupada em ganhar. Ela está preocupada em não perder. Ela está preocupada em não se queimar aqui fora, não ser cancelada, estar no grupo que está mais bem visto. E aí, está claro que eles já entenderam que ali as fadas do G5 é o público que tem a maior parte da torcida. Vale lembrar que a Isabelle, durante o começo do jogo, ela sempre reforçou com o Davi que ela não queria fazer alianças de jogo. E hoje ela está numa aliança há algumas semanas. Então, assim, a impressão que eu tenho sobre a Isabelle é que ela acaba tomando algumas atitudes que não parecem genuínas, não parecem o que ela de fato quer pra ela, mas que ela pensa no maior. Ela pensa no jogo, pensa aqui fora. Que, de fato, eu acho que quando ela sair aqui, ela vai estourar de fazer publicidade, de fazer campanha. Porque, de fato, é uma menina muito talentosa, tem muito a oferecer. Acho uma pena pro jogo. Acho que ela poderia se jogar um pouco mais e talvez até ter alguma chance numa possível final. Mas hoje é impossível imaginar isso. Eu acho, só endossando, desculpa te cortar, Gabi, eu acho exatamente isso. Ela está pensando muito mais no pós Big Brother, que ela vai ter uma carreira de sucesso. Por quê? Porque ela, além do talento dela que você mencionou, ela atende a um padrão estético de beleza que a sociedade entende como belo. Então não vai faltar pra ela oportunidades, publis, marcas, todo mundo querendo ela. Então ela está muito mais focada com o pós do que o comprometimento com o jogo. Já o Davi é uma pessoa que está focada. A Bia são pessoas focadas no jogo. Por isso que eu dou mais valor ao Davi e à Bia do que o jogo da Cunhã, que é muito mais pensando nas consequências no pós Big Brother Brasil, também acho. E teve até uma conversa do Davi e da Isabelle, foi essa noite, se não me engano, que aí o Davi estava orientando ela também a não pegar essa informação e fazer alguma atitude diferente. E aí ela falou que ela ia ficar um pouco mais sozinha nessa fase. O que você acha? Você acha que ela é um jogo arriscado também, você jogar sozinha nessa reta final? Tá. Eu? Então, vamos lá. Na verdade, ali eles já não correm mais riscos, porque o jogo já está definido, no sentido de que o grupo dos gnomos é o vilão e o grupo das fadas, com o plus do Davi, é o grupo dos mocinhos. Então, não importa mais nenhuma atitude, não importa se eu jogo sozinho ou coletivamente, porque avançar eles vão. Então, esse tipo de risco, de paredão, ela não corre também até a reta final, obviamente, a não ser que ela seja ali fechada numa configuração com alegrete ou com o Davi, aí o negócio fica perigoso para ela. Eu acho que é omisso, eu não acho que é perigoso, eu acho que é omisso e eu detesto, eu que já participei de reality e vocês devem ter acompanhado a grande conquista, eu tive situações em que pessoas omissas não queriam jogar, isso afetava seriamente o meu jogo, isso me deixava, assim, transtornado da cabeça. Então, aqui do lado de fora, eu fico revoltado quando eu vejo pessoa que não quer jogar o jogo. Então, por isso que eu também tenho um ranço da Cunhã, apesar de gostar dela, o ranço do jogo, né? Acho que ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, muito bonita, por sinal. Eu não acho que é perigoso para ela, mas que me irrita ver, me irrita profundamente. Não, e me irrita também. A Cunhã estava no meu top 3 e eu acabei tirando ela porque eu sou competitiva, eu também sou desse de jogar, eu gosto de estar lá, de fazer acontecer as coisas. Eu acho que quem não joga, quem não se compromete, é um jogo mais fácil, né? É mais confortável. E agora tem mais superchat, Henrique? Temos mais superchat? Temos. A gente abriu uma enquete aqui agora há pouco, quando a gente estava falando de Bia Brasil. Bia Brasil é uma personagem do BBB24? Sim, 52%, não 48%. Então, olha aí. As pessoas também estão em dúvida sobre essas duas personalidades aí de Bia, se é só a Beatriz, se é a Bia Brasil, como que a gente enxerga ela dentro do programa. E aí, a gente recebeu também um superchat sobre isso, que é da Lucilene Teixeira, que está sempre por aqui. Obrigado, Lucilene. A Bia está aproveitando a oportunidade. Se caso ela não ganha o prêmio, aqui fora ela garante. De fato, cada oportunidade que ela teve para fazer ali uma publi, para fazer um merchan, para mostrar os talentos dela, inclusive na festa dela, ali apresentando, ela foi com tudo. E eu acho que ela talvez tenha entendido que ela precisa estar junto com o G5, independente dela ganhar ou não. Também me parece uma postura de alguém que está pensando mais no jogo externo nesse momento. Só que, também sinto que o fato de ficar tão claro para a galera da casa quem são os favoritos, fez com que todo mundo tivesse essa postura mais pé atrás. Os gnomos estão evitando alguns conflitos. A Fernanda ficou algumas semanas muito apagada em relação a isso, a jogar. Agora que ela voltou a jogar, e eu sinceramente acho que é um pouco tarde demais ela tentar essa aliança, pseudo-aliança ali com as fadas. E também acho até que o próprio Davi entendeu que ele é favorito, e ele entrou numa zona de conforto. Lembra quando a Isabelle pergunta para ele a opinião dele sobre ela se envolver com o Matheus, e o Davi diz que não quer falar sobre isso, porque ele tem medo da repercussão aqui fora. Então, acho que ele também está se poupando um pouquinho, sabendo que ele é possivelmente o favorito da edição. Música 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 Música